Curiosidades, o Tribunal de Justiça de Minas tem hoje aproximadamente, e digo aproximadamente porque esse número pode mudar em razão de alguma diretriz interna, mas hoje nós temos 135 desembargadores. Professor, o que isso tem a ver? Isso é importante? Você está falando isso aí, isso é importante? Muito importante. Se eu tenho 135 desembargadores, a primeira coisa que eu preciso saber é, destes, quantos atuam exclusivamente na área criminal? Porque no tribunal você não vai ter clínico geral, no tribunal você tem áreas especializadas, você tem câmaras, turmas, sessões especializadas na advocacia criminal, no julgamento de processos criminais, perdão, e você tem turmas, sessões, câmaras especializadas na área cível, na área administrativa, então é bom que você entenda isso. Desses 135 desembargadores, eu posso afirmar, sem medo de errar, que eles não são todos, não são em sua totalidade, os que julgam processos criminais.